Eu vou te dar um viver cheio de sonhos E tanto amor ninguém terá jamais E nos meus versos cantarei teu nome Para que não me esqueças mais Eu te darei a lua e as estrelas E tudo mais que sonhos ter um dia E enfeitarei teu mundo de alegria Para que não me esqueças mais Eu te prometo um mundo tão perfeito Em que tristeza não exista mais E teu caminho será o meu caminho Para que não me esqueças mais Eu te darei a lua e as estrelas E tudo mais que sonhos ter um dia E enfeitarei teu mundo de alegria Para que não me esqueças mais Eu te prometo um mundo tão perfeito Eu te prometo um mundo tão perfeito Em que tristeza não exista mais E teu caminho será o meu caminho Para que não me esqueças mais Para que não me esqueças mais Para que não me esqueças mais Eu te prometo um mundo tão perfeito